Nem o nascimento ou a morte, nem o fogo ou o vento podem apagar nossas boas ações, Buda. Alô? Tá, já vou descer. Tá, já vou descer. Se todo mundo já terminou de fazer as suas apostas, nós podemos começar. As regras são simples. O último homem em pé é o ganhador. Seu garoto entendeu isso, Jimmy? Ah é? Ele já tá pronto. O Billy vai ferrar com esse branquelo aí. Quer saber? Eu dobro a minha aposta. Esse cara aí não vai durar um round. E aí? Tá pronto? Tô sim. Quando as meninas estiverem prontas, é hora do show. Então nesse caso, vamos começar. Pega ele, Billy. Acaba com ele! Espero que esse cara seja melhor que o último. O Mauler quase o matou. Não dá mole, não. Vai, cara! Acerta ele! Vai, vai, vai! É isso aí! É isso aí, vai lá! Muito bem! Não bota, garoto! Vai, cara! Tem banca! Vai lá, Bino! Vai lá! Vai, continua! É isso aí! Vai! Pega ele! Pega ele! Cuidado aí! Bate nele, cara! É isso aí, Billy! Vai! Pega ele! Acaba com ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Acaba com ele! Vai, acerta ele! Acerta ele! Vai, isso! Vai, Pim, olha só! Cuidado! Vai, vai! Vai, na cabeça! Rápido! Levanta a mão! Levanta! Reage, Pim! Levanta daí! É assim que se faz! Acabou com ele! Faça grana, pessoal! Pagando! Ótima luta! É! Você detonou, mano! Muito bem! Acabou com ele! Vamos lá! Levanta ele! O meu chefe, Yuan, com certeza vai querer te conhecer! Ele vai dar uma chance pra você! Sério? E vou continuar fazendo isso? Quê? Não gostou disso, cara? Eu ganhei muita grana hoje! Eu vou te pagar! Se o meu chefe não te quiser, você luta pra mim todo fim de semana! Tá bom? Tá! Vamos nessa! Resgate suicida! E aí? Fala, Billy! Então, cara! Mostra pro chefe que você sabe! Eu ouvi coisas boas de você! Bosco! Você tem uma arma? Não! Você sabe como usar isso aqui, não sabe? Deixa comigo! Vamos lá! Não! Não! Isso precisa ser o meu me beiden não servindo! É necessário aumentar dano! Veja mais... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pode levar, tá? Bosco! Bosco, o que tá pegando? Como vai? O que tá acontecendo, meu colega, meu irmão? Como é que você tá? Hã? Hein? Então, o que te traz aqui tão tarde da noite? O chefe quer ver você. Ah, o chefe... Ah, o chefe! Ah, o seu chefe! É claro, a hora que ele quiser. A hora que ele quiser. Na verdade, que tal amanhã? Três da tarde tá bom pra você? Pra ele? Agora. Ah, quer dizer, agora dá, claro. Vamos lá. Para, para, fica na sua, fica na sua. Taigo, prazer em te ver de novo. Tudo bem? Jimmy? Quem é o esquentado? Ele chama atenção, hein? Me diz, essa é a primeira vez que você vem pra uma entrega? Hum? Ah, ah... Quero dizer... O seu negócio é o meu negócio. Você é o que é hoje graças a mim. Você não era nada. É claro, é claro. Tudo que você disser, meu grande irmão. E olha, eu tenho umas cervejas no escritório. Por que a gente não abre algumas? Vamos lá. Vamos. Que tal? Hã? Vamos lá. Vamos. Vamos embora. É por aqui. Vem cá. Sabe, é uma pena vocês virem, senhor, saber. Eu teria limpado o lugar, teria usado o produto, sabe? Sabe, eu usaria um pano e tudo mais. Pode sentar. Cadê a cerveja? Ah, claro. Peraí. Peraí. Saúde. Então, Melo, como é que tá sua mãe? Ah, você conhece a coroa. Tá trabalhando ainda na área. Nós temos um problema com a sua droga. Ah, é mesmo? Você consegue imaginar a minha alegria quando o meu cliente me disse que o meu produto não era puro? Não é puro? Isso não tem nada a ver comigo. O produto que o Shang me manda é o mesmo que eu vendo. Então, se você tem um problema com a pureza do produto, é com ele que você precisa falar. Fala com ele. Shang! Que merda tá rolando? Escuta aqui, seu mentiroso desgraçado. Filho de uma mãe. E o Andai Go tá aí? Tô. Você já teve algum problema comigo até agora? Não, nunca. Nunca. Que merda você tá falando, Shang? Seu desgraçado! O produto que você me manda é o que eu vendo! Se tem algum problema com a pureza do produto, não é problema meu, é problema seu! Mas o produto chega puro pra você. Mentira! Se você misturou, o problema é seu. É fácil falar vindo de um filho da mãe que tá a três horas de distância! É, eu dirigi três horas pra resolver essa parada. Aí, Daigo, desculpa o atraso. Então, onde a gente tava? Sua mula de droga misturada. Misturada? Misturada? Quem você acha que mistura? Você. Agora chega de conversa. Vamos falar do problema real. Quem tá misturando? Como eu disse, o que você me entrega é o que eu vendo! Aí, cuidado com o que você tá fazendo, idiota! Eu te mato! Osco, acaba com isso. Tá? Jimmy! 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 Tchau, tchau. Vai se ferrar. Aí, Bido. Eu peguei o U. E você? Eu peguei o U. 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 Eu pegue o U. Eu peguei 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 o U. Eu pegue o U. Eu peguei 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 o U. 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 O. O U. 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 U. O 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 U.